Jorge Romanov realiza primeiro o casamento real em mais de um século na Rússia. A cerimônia com os protocolos do Império Russo será a primeira desde a Revolução que tirou Nicolau II do poder. Finalmente, os Romanov voltam à vida normal. Infelizmente, o massacre da família real russa foi uma das maiores atrocidades da história da humanidade. A Rússia vivia a prosperidade, democracia, liberdade. E hoje, o que a Rússia é? A Rússia é hoje um país em que dois terços da população vive na extrema pobreza. E a liberdade é controlada pelo Estado. Parabéns, Jorge Romanov. Que você seja feliz no casamento.